Olá, seja bem-vindo. Boa noite para você que nos acompanha no JR23. Chegamos com as informações do dia a dia. Para você que nos dá o privilégio da sua audiência, na tela da TV que mostra você. Esse é o Jornal Redação 23. Para ficar mais fácil, o JR23. Eu já tenho imagens de um balanço que foi feito em relação ao crescimento nas apreensões de drogas em todo o estado de São Paulo. É um trabalho feito tanto pela Polícia Civil como também pela Polícia Militar. Ações que são realmente muito importantes no combate àquilo que sustenta a criminalidade, que é a venda de entorpecentes. Nós vamos falar sobre esse trabalho, sobre esse número, esse balanço que foi divulgado em todo o estado de São Paulo. Vamos falar também sobre assuntos que interessam a todos os brasileiros. Como, por exemplo, a votação do orçamento do Brasil para 2024. Nós tivemos as votações em cada cidade, votando o seu orçamento, que é aquilo que define quanto será investido e onde será investido. É claro que o trabalho agora também começa em nível nacional. É tema importante. Você fica ligado aqui no JR23. E no Mundo da Bola, tem aí as informações. Você é daquele tipo que fica inventando desculpa para fazer qualquer tipo de atividade física? Hum, eu conheço muita gente assim. Sempre, ah, não tenho tempo, ah, tenho que acordar, tenho que trabalhar. E aí, meu amigo, o tempo vai passando e a sua saúde também vai indo. Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Tem uma reportagem super legal no programa de hoje aqui no JR23. Primeira parada, rapidinha, pá e bola. Até já a gente se encontra. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A Franca, que é 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 a Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br 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 Como também da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas. Eu costumo dizer que o tráfico de drogas é a base para o cometimento de outros crimes. É onde os criminosos conseguem dinheiro para financiar os assaltos ou outros tipos de crimes que acontecem em todo o estado de São Paulo. Os bloqueios também nas rodovias são sempre muito importantes. Aliás, dado importante, atualizado que você acompanha no programa de hoje, é com relação ao crescimento na apreensão de drogas nesse ano em todo o estado de São Paulo. Joga na tela, vamos ver. O policiamento de São Paulo apreendeu 153 toneladas de drogas no estado entre janeiro e julho deste ano. Um aumento de 10,3% em relação ao ano passado. Somente no mês de julho, o trabalho policial possibilitou a apreensão de 37 toneladas de entorpecentes. No mesmo mês do ano passado, foram 34 toneladas. Também foram recuperados 26.664 veículos com queixas de roubo ou furto de janeiro a julho, uma alta de 11,9%. Já no mês passado, 3.604 veículos foram devolvidos aos donos, 8% a mais do que em julho de 2022. Nos sete primeiros meses deste ano, foram retiradas das ruas 6.506 armas de fogo, 10,7% a mais do que no mesmo período do ano passado. E no mês passado, as apreensões passaram de 819 para 886, o aumento de 8,2% nas apreensões. As ações policiais também resultaram em 110.708 pessoas presas e apreendidas no acumulado do ano. Uma alta de 6,8% em relação ao ano passado. Só no mês passado, 15.314 pessoas foram para a cadeia. Até julho, a Polícia Civil instaurou 221.220 inquéritos policiais em todo o estado. Um aumento de 5,5% em relação aos sete primeiros meses do ano passado. No mês passado, a alta foi de 3,6%, com 30.185 inquéritos. É isso aí. E também vale destacar a importância sempre do cidadão, das denúncias anônimas que colaboram e colaboram muito com o trabalho, tanto dos policiais civis como também dos policiais militares, na captura de traficantes e também na apreensão de entorpecentes. 190181 sempre o diz que denúncia para você cidadão auxiliar no trabalho da segurança em todo o estado e também na nossa região. Importante aí, é claro, números divulgados para você aqui sobre o crescimento nessas apreensões. Sete horas, oito minutos, o JA23 vai para mais um intervalo e já já tem mais informações importantes. Fique ligado, está na boca do povo, está na palma da mão. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E aí Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E agora a gente fala sobre um assunto extremamente importante. Muitas cidades, inclusive aqui na nossa região, já vêm definindo os orçamentos daquilo que vai ser gasto e investido em cada cidade. E tem também a peça orçamentária nacional. É aquilo que o governo federal vai gastar, investir e quais são as áreas prioritárias. É um debate de extrema importância e ele tem aqui a reportagem para você acompanhar. Vamos ver. O primeiro passo no Congresso é analisarem a proposta na comissão mista de orçamento. Em seguida, o texto segue para votação em plenário. Após aprovação, os gastos do governo no ano que vem devem seguir as regras do projeto. O governo reservou grande parte do orçamento para as áreas de saúde, habitação e educação. O cálculo de arrecadação para cumprir o planejamento de 2024 é de R$ 168 bilhões. Entre os pontos da proposta estão o aumento do salário mínimo dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.421, reserva de R$ 526 milhões para concursos públicos e meta de déficit fiscal zero. Ou seja, o governo só deve ter gastos até o limite do que arrecadou, sem entrar no vermelho. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, explicou que considera que o arcabouço fiscal vai ser um dos mecanismos para ajudar o governo a cumprir a meta de zerar o déficit fiscal. O arcabouço, ele nasce de uma proposta do governo. É fato que ele foi endurecido no Congresso Nacional. Em grande medida, ele nos ajuda a cumprir uma trajetória de redução do déficit. Então, primeiro que não há nenhuma crítica ao arcabouço, ao contrário, o arcabouço é o nosso arcabouço. A gente quer que o arcabouço se perenize e a importância de dar cumprimento ao arcabouço nos primeiros anos é fundamental. Apesar de não haver na proposta previsão de reajuste para servidores públicos e nem para a Bolsa Família, os técnicos do Ministério da Fazenda afirmaram que isso pode ser revisto futuramente. A inflação foi projetada em 3,30% e o crescimento da economia em 2,3%. 7 horas e 13 minutos, esse é o JAI 23, trazendo sempre as informações do dia a dia para você que nos acompanha. Vamos falar agora sobre um problema que tem causado prejuízos, né? Causou já prejuízos e transtornos para muitos consumidores que estavam pensando em viajar. Até um feriadão prolongado, muita gente com as malas prontas, mas agora, na verdade, uma grande dor de cabeça. A situação da 1,2,3 Milhas. A 1,2,3 Milhas entrou com o pedido de recuperação judicial na terça-feira. Ontem, a juíza Cláudia Helena Batista, na primeira vara empresarial de Belo Horizonte, cidade onde a agência é sediada, ordenou a suspensão pelo prazo de seis meses de ações contra as devedoras. Também ficou decidido que as empresas devem apresentar um plano de recuperação em 60 dias. Do contrário, será declarada a falência da 1,2,3 Milhas. Esse plano determina ainda medidas de reparação aos credores pelos danos causados em todo o território nacional. Segundo os cálculos feitos até agora, a 1,2,3 Milhas tem mais de 700 mil credores, a maioria formada por consumidores que haviam comprado pacotes juntos à agência. A agência terá dez dias para publicar a relação nominal de credores, com os valores devidos atualizados. Após a publicação, os credores terão 15 dias para apresentar à justiça uma lista contendo concordâncias ou divergências em relação aos créditos devidos. Muita gente aqui na região também, né? Agora já recorrendo aos meios legais para não ficar no prejuízo. Vamos falar sobre saúde. Uma nova tecnologia pode ajudar no combate e tratamento do câncer de pele. Uma casquinha no nariz. Foi assim que a Helena descobriu a lesão de câncer de pele no rosto. Ela passou por um tratamento de terapia fotodinâmica que está revolucionando a dematologia no país. Basta essa queimadinha de laser e pronto. Depois de seis meses, voltou. Aí eu de novo. Aí depois, não sei de quanto tempo, voltou de novo. E agora eu tive retorno de um ano. Aí a médica que viu essa nas costas. O tratamento é oferecido gratuitamente no Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú, interior de São Paulo. Um dos 70 centros de estudos que utilizam a terapia. As lesões que podem ser tratadas são as não melanoma, que respondem pela maioria dos casos de câncer de pele entre os brasileiros. O câncer de pele em foco desse nosso projeto é o carcinoma basocelular em fase inicial de tratamento. É uma lesão onde ela é pequena, tem um subtipo histológico específico para poder ser contemplado, para receber o tratamento da terapia fotodinâmica. Este aparelho já tratou mais de 5 mil lesões e está presente em nove países da América Latina. O custo do tratamento gira em torno de 200 a 300 reais por lesão de pele com até 1 centímetro. Após ter esta pomada absorvida pela pele, o paciente passa por um tratamento de terapia fotodinâmica, que mata as células cancerígenas. Em apenas duas sessões de 20 minutos, mais de 90% dos pacientes já podem sair curados. Vocês estão vendo aqui essa luz violeta e aqui eu tenho um filtro. Através desse filtro eu vejo a imagem de fluorescência. Então aqui se eu tivesse a lesão e depois de passar o creme, que ficou 3 horas em posição, eu vou verificar se teve uma produção eficiente da molécula fotossensível. A terapia vem sendo desenvolvida há 20 anos pela USP de São Carlos. O Brasil passou a ser considerado o país que mais investiu na técnica fotodinâmica no mundo, de acordo com a Unesco. Foram mais de 10 milhões de reais, com incentivos de FAPESP, BNDES, Ministério da Saúde e FINEP. Um dos grandes desafios do Brasil é colocar a inovação brasileira no nível da produção científica. Esse exemplo aqui de São Carlos é a ciência básica transformada em inovação em um produto que soluciona um problema do SUS. É um sucesso muito grande. Como ela é uma técnica relativamente barata e conveniente, fácil, não exige grande infraestrutura, ela é especialmente adequada para o Sistema Único da Saúde, que precisa disponibilizar para um número de pessoas muito grande da sociedade. Mais uma parada rápida e no próximo bloco tem informações do esporte para você. Você tem preguiça de fazer atividade física? Muita gente, né? E a correria do dia a dia atrapalha. Mas tem uma reportagem super bacana. Fique ligado. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E você, como é? Daquele tipo que acorda cheio de ânimo e já vai praticar uma atividade esportiva? Ou é daquele estilo mais, ah, deixa para depois, não tenho tempo? Pois é. Uma pesquisa aponta a necessidade das atividades físicas como uma condição primordial para a melhora da saúde das pessoas. Tem uma reportagem super bacana que a gente apresenta agora no JR23. Uma casquinha no nariz. Foi assim que a Helena descobriu a lesão de câncer de pele no rosto. Ela passou por um tratamento de terapia fotodinâmica que está revolucionando a... De volta aqui agora no JR23. Para você que nos acompanha, essa do câncer de pele a gente já mostrou para você aqui no programa. Vamos falar sobre atividade física. É atividade física realmente algo muito importante para você que está aí, é claro, no seu dia a dia. A gente sabe da correria, do trabalho, cuidar da família, chega em casa cansado. Mas atividade física, por mínima que seja, faz uma diferença muito grande. Já está tudo certinho agora aí? Vamos lá, joga na tela, vamos ver a reportagem. Cinco horas da manhã. O sol ainda vai demorar para aparecer. Mas tem gente que não só está acordado, como já está se exercitando. Eu gosto de madrugada, assim. De madrugada eu gosto meio... É que você anda mais à vontade, né? Não tem que estar desviando de bicicleta, desviando de carro, carroça e tudo. Então fica mais tranquilo. Já os amigos, Alan e Arthur, não malham sempre nesse horário. Mas escolheram a madrugada para variar um pouco o treino. A gente estava muito na rotina de só ir para a academia. Sempre quando a gente dá uns passeios assim, mas nunca em academia assim, desse jeito ao ar livre, né? Então é uma boa forma de descontrair, deixar o dia que vem mais leve também. E é bom que engloba tudo de uma vez, né? Academia, lazer e qualidade de vida. O visual é incrível no arpador. A gente está justamente nessa hora também para aproveitar um pouco do nascer do sol, né? Para, sabe, apreciar um pouco a paisagem. Para o auxiliar de serviços gerais, João Pedro, de 26 anos, aquela história de não ter tempo para se exercitar não existe. Ele acorda 4h30 todo dia e muito raramente falta aos treinos. É o único horário que me sobrou, entendeu? Porque eu pego as nove no trabalho e logo após o trabalho eu vou direto para a escola também, que eu também estudo à noite. Entendeu? Então esse foi o único horário que sobrou para eu poder vir. E eu sou apaixonado por musculação, pretendo me formar em educação física futuramente, trabalhar com isso. É cansativo, mas é aquele cansaço gratificante, entendeu? E saber que você acordou cedo, ganhou o dia. Os primeiros horários da manhã também são os preferidos dos surfistas. A gente busca aqui qualidade de vida. O surf tem como característica ter as melhores condições nessa primeira hora da manhã. No meu caso é um pouco mais além disso, eu tenho três filhos e aí é o horário que me permite vir. E foi por causa dos filhos que o Ângelo teve que fazer uma pausa no surf. O desafio agora é conseguir trazer o esporte de volta para a rotina. O mais novo está com dez meses. E é exatamente o tempo que eu estou parado. Dez meses. Então desde que ele nasceu em outubro, eu meio que abandonei o esporte para poder dar atenção para ele. Agora que ele está um pouquinho maior, já está com dez meses, já demanda menos. Minha esposa vai me matar, porque eu estou falando que ele demanda menos. Então eu estou tentando voltar. Os motivos de quem decide acordar antes do nascer do sol para se exercitar são muitos. Mas o principal deles é fácil adivinhar. Os benefícios para a saúde física e mental. É bom, é pressão, é tudo. Fica tudo normalizado. São vários benefícios. Você consegue ter foco em outras atividades suas da vida também, em outras áreas. Você consegue resolver seus problemas com mais discernimento, mais clareza. São bastantes benefícios. E o mais importante que é a saúde também. De acordo com o pesquisador e professor de educação física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Casimiro, algumas pessoas podem se sentir melhor fazendo atividades físicas em horários específicos. Mas ele alerta que o sono também é importante. E é preciso achar um equilíbrio para se manter saudável. As pessoas pensam muito em treinamento e dieta e esquecem de avaliar o seu sono, por exemplo, que é um fator importante também. As pessoas negligenciam muito o sono. Então treinar cedo é um problema, principalmente para quem dorme mal ou pouco. Fazer o seu treinamento, mesmo que seja um pouco, não é o perfeito, já funciona no atual cenário que a gente tem de sedentarismo e obesidade. Seja a hora que for, encontrar um horário que se adapte à rotina de cada um parece ser a receita para o sucesso. É isso aí, não pode é ficar parado. 7 horas e 25 minutos, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, que tem uma pausa devido à data FIFA, mas a rodada já está confirmada. E a gente tem aí na tela para você que nos acompanha aqui no JR23, para não ficar com saudade do Brasileirão, será retomado no dia 13, na semana que vem, com o Internacional e São Paulo, Flamengo e Atlético do Paraná. Depois, no dia 14, Fortaleza e Corinthians, o Santos enfrenta a equipe do Cruzeiro, o Coritiba joga contra o Bahia, o Bragantino contra o Grêmio. No dia 15, dando continuidade à rodada, Cuiabá e América Mineiro, Palmeiras e Goiás. E no dia 16, tem aí Vasco da Gama e Fluminense, Clássico Carioca e o Atlético Mineiro recebe o líder do Campeonato Botafogo. Pois é, são essas as informações de hoje do JR23. Calma, amanhã nós estaremos aqui, firmes e fortes, mais uma vez na tela da TV que mostra você. Uma boa quarta e até amanhã. Tchau. Tchau. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Tchau. 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 Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.